Fala pessoal, já foram registrados casos de febre amarela em nossa região. Por isso, não se esqueça, neste sábado dia 17, acontece o segundo dia D da campanha de vacinação contra a febre amarela. Para imunizar a população, 22 unidades de saúde estarão abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. No mesmo horário, um posto móvel será montado na Praça das Bandeiras, no Gonzaga. O Aquário de Santos será reaberto neste sábado, a partir das 9 da manhã. O parque estava fechado por causa dos danos causados pelas fortes chuvas no final de semana. E na próxima segunda-feira serão abertas as inscrições para os cursos do programa Fábrica Cultural. São 1.607 vagas para atividades de teatro, música, dança e artes visuais. Os cursos são gratuitos, os detalhes você encontra no Santos Portal. Um bom final de semana e até mais!